Olá meus amigos da MP Auto de Cotia, hoje nós estamos aqui para mostrar essa oportunidade de compra para vocês, Onix 2020 Joy, modelo dele é o Plus, tá galera? Sedan, um carro completo aí para você, a oportunidade que você estava esperando para colocar o carrinho no aplicativo e fazer uma renda complementar. Olha por dentro desse carro, está em perfeito estado de conservação, câmbio de seis velocidades, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, um carro perfeito para você e também para a sua família. Era isso que você estava esperando para iniciar o ano, com certeza com o pé direito, as menores taxas de financiamento nós temos aqui na MP Auto de Cotia. A melhor avaliação do seu usado na troca também está aqui, então venha conferir essas e outras oportunidades no nosso pátio de vendas. Corre para cá, vem para cá, vem!